E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, não, vocês não estão me vendo, muito pelo contrário, hoje na Facecam, né, que está aqui, vocês estão vendo o meu controle, jovens, sim, o meu Steam Controller, como o título já falou, esse vídeo aqui é um teste do Steam Controller, né, na verdade não teste, eu já testei, eu já joguei e tal, mas é uma maneira de eu mostrar pra vocês aí o desempenho que me incomoda ou não no controle, uma maneira mais justa de avaliar. Joguei um pouquinho aqui o GTA já, dei uma treinada, é lógico, porque eu acho também que eu não posso ser injusto e pegar o controle de qualquer maneira e sair testando, até porque como muitas pessoas falaram, Patife, talvez você não mande bem por falta de costume, né, então eu treinei um pouquinho, já estou acostumado, já sei os comandos, hoje é GTA, eu acho que amanhã eu trago mais um teste, acredito que vai ser Rocket League amanhã, depois de amanhã devo trazer o Counter Strike, tá, e eu estou treinando todos pra que o desempenho esteja agradável. Eu peço desculpas pela Facecam, ela está presa ao meu peito, então qualquer movimentação que eu faça ela vai balançar, né, está presa na teta do Patife a câmera aqui, mas eu acho que assim já vai dar pra vocês verem um pouquinho de como ele funciona. Bom, primeiro de tudo, eu acho honestamente o encaixe dele na mão bem gostoso, eu realmente gosto do encaixe na mão, ok? Eu acho que a pegada é bem firme, o que me incomoda um pouco, na real, é o fato desses botões do X, Y, A e B ficarem embaixo, eu acho que mesmo o Xbox One, tanto o Play 4, se não me engano, os dois, o analógico fica embaixo, e em cima aqui fica os botões, né, ficam os botões, se não me engano. Eu estou, o meu controle do Xbox não está fácil aqui, se não eu tiraria essa dúvida, mas enfim, mas eu tenho quase certeza que é isso. E me incomoda um pouco estar embaixo, todas as vezes eu estou aqui, eu quero mudar pra cá, eu tenho um pouco de delayzinho, mas é questão de hábito mesmo, como a gente já falou, é tudo questão de me acostumar um pouquinho com essa bagaça aqui. Bom, os gatilhos funcionam muito bem, eles têm vários, vários pontos de vibração individuais, o que deixa a jogatina bem gostosa, sabe, a pegada é bem firme, é bem legal. Os dois botões aqui são digitais e tal, funcionam muito bem, o analógico esquerdo funciona pra pressionar, certo, pra buzinar, então no caso, né, então ele funciona. E aí vamos pra questão da câmera. Eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto de jogar GTA com a câmera sempre meio inclinada, meio que inclinadinha, né, eu gosto de jogar com o meu dedo um pouco pro lado nanológico aqui pra ver a frente do carro, né, que seria mais ou menos esse ângulo assim, ó. Eu gosto de jogar nesse ângulo assim, ó, com o carro em movimento, né, eu gosto de deixar mais ou menos assim, ó. Eu gosto, eu curto jogar assim pra caralho, eu acho que fica bonito, mas é mais quando eu tô jogando sozinho, quando eu tô jogando sério. Quando é pra jogar sério, obviamente que a gente joga com a câmera reta, né. Depois de jogar um pouquinho GTA, eu já consegui me acostumar um pouco melhor com esse comando, né, uma coisa que me incomodava, eu não consegui fazer isso porque na minha visão era só assim que funcionava, sempre a câmera rodando. Mas não, tem uma parada de intensidade que você deposita aqui nesse pad pra que ele faça isso. Então, por exemplo, se eu colocar, ó, vocês vão ver, eu tenho que chegar com o dedo bem no canto. Então se eu só fizer isso aqui, ó, ele volta, tá vendo, ó, é como se fosse um, bom, deixa eu fazer a parada que é mais fácil. Tá vendo, ó, eu dou um tapa nele, ó, então dá pra você dar esse tapa no negócio, certo? Dá pra você apertar e segurar ele, que ele vai rodar assim. E isso aqui você pode intencionar bastante, né, então tem bastante da sua intenção, ó, então eu posso deixar bem no cantinho assim, devagarzinho. Posso deixar mais, tá vendo, ó, que a diferença é bem pouco abrupta e mesmo assim o resultado é bem gritante, isso é bem legal, né. Ou não, ó, então, ó, posso ir devagarzinho, posso girar rapidão, tá. Então tem essa parada de intensidade da movimentação. Isso aqui funciona bem para cacete, eu gosto demais dessa bagaça aqui. O press dele não tá funcionando pra nada ainda, tá, mas eu posso configurar. Isso que é legal deixar em controle também, você pode baixar um setup de controle pra que isso aqui funcione, tá. Bom, eu tô, obviamente, tomando a pilotagem de carro aqui, ó, então como vocês podem ver, eu posso desde manter a câmera, colocando uma intensidade menor aqui no botão, como eu posso fazer ela girar constantemente, né, que seria como se eu estivesse girando analógico. Cara, isso é realmente bem funcional e é assustador o quanto o seu cérebro capta essa questão da movimentação, assim, porque pareceu bem estranho. Bom, beleza, então, deixa eu estacionar o carro por aqui, vamos parar ele por aqui, vamos descer dele, e aí vamos pra questão de virar a câmera. Você pode, obviamente, aumentar a sensibilidade, né, então você pode desde virar mais devagarzinho, como você pode virar mais rápido, né, então mais devagarzinho, mais rápido, mais devagarzinho, mais rápido. Você tem a opção de girar a câmera assim e tal, os botões aqui funcionam muito bem, aqui muito bem. Tem um gatilho de trás também, né, que fica aqui, ó, e ele tá com a função de pulo, se não me engano, ó, eu tô apertando aqui, ó, atrás, ó, isso é bem legal também, você poder setar dois botões de atalho rápido, por exemplo, isso aqui pro COD é sensacional, né, velho, colocar o salto ali e tal. Mira, sobre a mira, cara, eu acho bem ruim, bem ruim mesmo, por mais que eu tenha treinado, por mais que eu tenha jogado, eu não consigo me adaptar, eu não gosto da velocidade, óbvio, você pode mexer na sensibilidade e tal, então você tem, por exemplo, a opção de dar vários toquinhos pro lado, aí tem que fazer mais, tipo, tá, então você consegue jogar aí bem pro lado, né, ó, então, vamos estourar isso aqui, ó, estouramos aqui, beleza, vai virar polícia, eu ainda tenho dificuldades pra controlar essa bagaça aqui, essa é a real, não minto pra vocês em nada. Cara, ainda assim, como eu falei, o desempenho dele, ainda mais pra correr, eu achei gostoso, dá pra jogar, então, por exemplo, vou jogar uma corrida com os moleque online e tal, velho, esse aqui não me atrapalhou em nada, pra atirar, já é um pouco mais complexo, como vocês podem ver aqui, né, talvez uma automilha ajudasse um pouquinho mais e tal, isso aqui não rola um pouco, ó, tá rolando viatura aqui, então vamos tentar, ó, ó, é bem, é bem complicadinho, não é isso que tá dando um autolock ainda, porque o jogo sabe que eu tô jogando no joystick, então ele tá dando aquela grudadinha gostosa, né, opa, helicóptero aqui atrás de mim, vamos tentar derrubar, ó, olha a virada, velho, é lenta, né, e tal, então, porra, posso, repito, posso aumentar a sensibilidade, mas aí vai complicar outros pontos também, então é meio relativo essa parada de poder mudar a sensibilidade. Preciso até é, mano, então, tipo assim, eu consigo, porra, vamos botar só na cabecinha aqui, ó, então se dá uma subidinha no dedinho assim, ó, opa, morri, não deu pra jogar há muito tempo. Mas, enfim, eu acho que só dá pra vocês terem uma noção dos motivos que eu reclamo e dos motivos que eu elogio do controle, repito, pegada bem firme, sabe, encaixa bem, a mão fica boa aqui, fica legal, os pontos de vibração, então, ó, tá vibrando aqui na minha mão direita, aqui se eu apertar aqui vai vibrar na mão esquerda, dependendo de onde tiver o impacto vai vibrar do lado certo, então, sobre essas coisas não dá pra reclamar, quando é menu rápido assim funciona bem, quando é pra ser um pouquinho mais preciso com um pouco mais de velocidade, fica um pouquinho difícil, ó. Fica bem difícil, mas dá, não é que não dá, mas fica difícil, talvez se eu treinar um pouco mais as coisas melhorem, não acho ideal, sinto falta, assim, como um console gamer eu sinto falta do analógico, e como PC gamer eu sinto falta do mouse, né, então, ó, tô só com o mouse agora aqui, ó, larguei, tô com o mouse, ou melhor, tô com uma mão no mouse e outra aqui, certo, ó, então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, eu tô melhorando que eu no mouse, vocês tão vendo, né, ó, tá aqui, ó, então, beleza, vamos ver se eu consigo dar um headshot mais fácil agora, que nem foi aquela situação ali, ó, e olha, 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 ó, play, então, vocês viram, porra, eu ainda assim tô jogando todo torto, né, não tô jogando na postura certa, tô jogando com um webcam preso na minha camiseta, e mesmo assim a pressão já melhora, né, óbvio nada, nunca vai se comparar com o mouse na questão de precisão, né, mano, meu, assim eu não acertei a puta ali, ó, isso é porque eu sou ruim pra caralho, enfim, galera, esse foi o teste de Steam Controller que vocês pediram com o GTA, se vocês tiverem sugestões de jogos, mandem, os próximos a serem testados são Rocket League, e o CS, talvez o COD também, acho que o COD seria legal de testar, olha aqui, ó, o atalho de trás aqui troca a arma, que legal, e se esconde no carro também, isso é legal, tô apertando o botão de trás aqui, né, o botão do meu direcional aqui, ó, ó, trocando de arma rápido ali, ó, trocada de arma rápido, é legal, hein, trocar de arma rápido, ó, que maneiro, imagina no COD ali, você programar pra dar facada aqui atrás, só chegou perto do cara, clau, clau, é da hora, é funcional, bom, enfim, vamos ver, tem mais jogo pra testar, isso aqui foi só o GTAzinho basicão, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, mais uma vez, fui lá pros Estados Unidos, gastei 50 dólares nesse controle pra trazer esse setup, essa avaliação completa pra vocês, ele ainda vai chegar no Brasil com um preço melhor, hoje tá muito caro, mas vai chegar aqui com um preço melhor, e quando chegar eu quero que vocês tenham um guia pra saber se vocês devem ou não comprar esta bagaça, beleza, senhores, então é isso aí, espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido, não esquece seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, é nóis que tá, valeu, partiu, até a próxima e fui!